A história mais marcante para mim foi quando fui candidato à Câmara com 28 anos e, portanto, um partido que já com grandes raízes na social-democracia, uma secção, aliás, com grandes raízes, decidiu apostar num jovem pelo mérito e também pelas convicções que, na altura, eu e aqueles que me acompanhavam defendíamos. E foi, de facto, uma marca na vida política não só do Conselho, mas também da região e, portanto, na minha atividade política e longa, foi o momento mais marcante, o momento em que era um jovem presidente da JSD e o partido, a nível local, regional e nacional, confiou em mim para formar equipas e para concorrer à Câmara, onde, aliás, obtivemos um brilhante resultado.